A queda de um galho de porte médio de uma das árvores da Praça Presidente Vargas acendeu novamente a luz vermelha para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O secretário Antônio César Soares e o técnico agrícola José Nilton Sanguanini nos acompanharam no local. As vistorias monitorando a saúde das lindas árvores na praça são constantes. Nós temos aqui Getúlio Vargas, que era um amante da natureza. E temos ainda um outro símbolo forte do Brasil, que é o pau-brasil. A nossa praça, sem dúvida, tem muitos encantos. Cuidar da saúde destes símbolos e das frondosas árvores exigem atenção constante, destaca Sanguanini. Aqui na frente da igreja matriz, que é a árvore de porte maior, tem uma corticeira e três ou quatro são canafístulas. São árvores de porte grande. Essas a gente sempre faz a manutenção, várias vezes já foram feitas a remoção dos galhos secos. E um grande número de árvores que tem na praça são os ipês. Tem o ipê amarelo, o ipê rosa e o ipê roxo. Algumas canelas nativas aqui das nossas matas e outras espécies aqui, como pitanga, cedro, enfim. E nós repovoamos até algumas grápias e outras espécies nativas aqui da nossa região. As árvores que apresentam problemas são substituídas após a avaliação agronômica. Neste momento, nenhuma apresentou necessidade de corte. Mesmo a árvore que teve um dos galhos quebrados no final de semana está em boas condições. O secretário de meio ambiente destacou que as árvores da praça enfrentam condições diferentes por causa da pressão existente no meio urbano. Ela sofre aqui, ou proporciona a absorção de toda a poluição atmosférica emitida pelos veículos automotores. A questão de vibrações, a questão também de uma intensidade maior do calor por conta da radiação absorvida pelo concreto. Então, são diversas influências, interações e alterações do ambiente que a árvore assimila. E, lógico, isso reflete muitas vezes na saúde do indivíduo arbóreo. E a gente precisa estar monitorando isso para evitar algum acidente e também substituir quando necessário.